Na verdade, nós vamos estudar o seguinte raciocínio. Tem pessoas que poderiam ser aceitas, poderiam aceitar a Deus por amor, sem nenhum tipo de sofrimento, mas Deus precisa levá-los primeiro ao chiqueiro para depois tirá-los do chiqueiro e novamente levá-los ao palácio. E isso aconteceu com quem? Com o filho pródigo. O filho pródigo tinha uma vida boa ou uma vida ruim? Ele era um rebelde contra a lei de Deus ou ele era um fiel servo do Senhor antes de ir embora? Ele era um rapaz bom, ele era um cristão bom, mas ele não se sentiu completo. Ele não depositou tudo nas mãos de Deus. Então o que o Senhor fez? Tirou, o tirou do palácio, levando-o para o chiqueiro e quando ele entendeu o quanto o palácio era bom, Deus pôde tirá-lo do chiqueiro novamente e levá-lo ao palácio. Isso acontece conosco muitas vezes. Só que talvez chegará um dia em que isso vai acontecer de maneira muito mais enfática. Ou seja, talvez chegará um momento em que Deus vai ter que nos humilhar terrivelmente, levando-nos ao chiqueiro para nós entendermos que mais importa obedecer a Deus em todas as circunstâncias do que fazer cumprir os nossos próprios desejos e planos. Então nós vamos estudar o processo da justificação pela fé do palácio ao chiqueiro e do chiqueiro ao palácio na história do filho pródigo. Lucas 15, versículo 11 Lucas 15, versículo 11 diz o seguinte Jesus continuou Um homem tinha dois filhos O mais novo disse ao seu pai Pai, quero a minha parte da herança Assim ele repartiu sua propriedade entre eles Não muito tempo depois O filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente Este foi o início da história desse rapaz que tinha tudo e não era grato por tudo o que tinha Tinha tudo E ele desejou ter mais E lhe foi concedido mais E quando ele teve posse deste valor acrescido que tanto ele desejava ele decidiu ir para longe terras longínquas e viveu dissolutamente Verso 14 E havendo ele gastado tudo houve na terra onde ele tinha ido grande fome E ele começou a padecer de necessidades Verso 15 E foi E chegando-se a um cidadão daquela cidade o qual o mandou para os seus campos para apacentar os porcos 16 E desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos e ninguém lhe dava nada Então esse jovem que vivia uma vida palaciana chegou ao ponto de ter desejo de comer o que? Porco come o que? Lavagem Na verdade porco come lavagem Pode dar o nome que quiser A Bíblia é um livro muito sério Então usou bolotas Mas a verdade é que porco come lavagem Esse rapaz quis comer lavagem Imagina só Ele tinha tudo do bom e do melhor na sua casa Ele tinha Ele tinha tudo o que ele necessitava Não lhe faltava nada Porém ele mesmo se colocou em uma circunstância onde ele teve desejo de comer lavagem comida de porco Mas vamos avançando Versículo 16 Desejava comer a comida dos porcos porém ninguém lhe dava nada a comer Verso 17 diz assim E tornando em si Essa palavra é importante talvez deveria ser gripada O que aconteceu com o filho pródigo? Caiu em si Ele parou para raciocinar Vocês sabiam que já foi comprovado agora recentemente cientificamente que raciocinar entrou em extinção Vocês ficaram sabendo? Entrou em extinção Hoje em dia as pessoas não param mais para raciocinar E a prova disso é quando você vê por exemplo um ser humano se comunicando com o outro Quando é um diálogo de se solucionar problemas por mais sensível por mais simples que seja o problema em um minuto as pessoas parecem que vão se engolir Olha Especialmente casados né Eu vejo muito isso eles vão conversar sobre um problema 30 segundos eles conseguem falar sobre o problema depois dos 30 segundos o problema já ficou para trás Aí a discussão é de olha como você fala comigo ou olha como você fala comigo E aí deslancha ou seja hoje as pessoas quase não conseguem conversar ou ter diálogos para resolver problemas Falta de raciocinar a gente tem que parar para pensar às vezes para poder racionalizar as atitudes porque senão as nossas atitudes vão ser atitudes muito incoerentes e esse jovem parou para pensar em um momento ele caiu em si caiu em si ele não peraí o que eu estou fazendo da minha vida ele viveu muito tempo ele viveu muito tempo com aquele negócio que os animais usam não tem? já viram? aqui ele tampa o olho isso ele viveu muito tempo com isso de maneira que lá na frente ele parou para pensar e aí ele olhou para trás e aí ele olhou para trás e quando ele olhou para trás ele viu o estrago que ele tinha deixado olha aqui está a irmã Isabel que ela poderia até falar melhor sobre isso mas existem pessoas que fazem estragos tão grandes na vida na sua própria vida e na vida dos outros porque ela é psicóloga por isso que eu digo né que chega um momento que ela não tem coragem de cair em si porque se ela cair em si e ela perceber os estragos que ela fez na vida de outras pessoas e na dela mesmo ela não suportaria ela não suportaria nossa eu afastei de mim meu pai minha mãe o meu marido foi embora que não me aguentou os meus filhos não me suportam os meus vizinhos não podem nem olhar para a minha cara de tão complicado que eu sou eu não consigo falar com ninguém arrumo confusão com todo mundo tenho um problema até com o Manuel da padaria se uma pessoa dessa ela olha todos os estragos que ela fez na vida dela e na vida das pessoas que estão ao seu redor ela não vai suportar ela vai cair em depressão ela vai morrer vai ficar louca então nós precisamos ter o hábito de fazer o que esse jovem fez meditar meditar raciocinar na nossa vida pensar nas nossas atitudes pensar naquilo que falamos e naquilo que fazemos o texto diz que ele tornou em si nós estamos vendo aqui o início do processo da justificação é quando o pecador para para refletir então quer dizer que aquele aquele ser amorável chamado Jesus Cristo deu a vida por mim e aí nós caímos em si e aí quantos dos meus quantos dos empregados do meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome verso 18 levantar-me mas o arrependimento a reflexão e arrependimento não deve só parar por aí não aí a pessoa reflete não eu tenho que mudar a minha vida eu tenho que sair dessa situação eu não vou ser mais essa pessoa complicada eu não vou brigar mais à toa com a esposa ou com a esposa eu vou ser mais paciente aí surge a primeira oportunidade de estar lá a pessoa esbravejando novamente não o filho pródigo o texto diz que ele fez o que? depois de ele ter chegado a conclusão ele chegou à conclusão fiz besteira o que que ele fez? ficou lamureando? não o texto diz que ele fez o que? levantar-me-ei ou seja eu não vou continuar desse jeito não levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei pai pequei contra o céu perante ti pequei contra o céu perante ti e já não sou digno de ser chamado mais teu filho porém faça de mim um dos seus empregados o verdadeiro arrependimento que foi o resultado desta reflexão levou o filho pródigo a ter o que? uma coisa chamada humildade desculpa meu amor desculpa eu errei eu estava nervosa ou desculpa querido o pão tinha queimado a criança tinha ralado o joelho levou a ter humildade não só para reconhecer para si os seus erros mas para fazer também com que a parte lesada tivesse conhecimento disso não vale na hora do culto senhor perdoa os nossos pecados perdoa o seu mago eu e o meu marido amém não ele foi específico olha falarei ao meu pai pai eu errei contra o senhor e não sou digno mais de ter as bênçãos que eu tinha então eu quero ser um empregado aqui eu quero ser um empregado esta é a ação da pessoa que tem verdadeiro encontro com Cristo ela sai do chiqueiro e vai para o palácio sai do chiqueiro e vai para o palácio ou seja há uma nítida mudança na vida da pessoa uma coisa é uma pessoa viver no chiqueiro gente viver no chiqueiro é uma coisa terrível a pessoa vai ficar com um odor desagradável eu nunca mexi com um chiqueiro não mas eu já fui vaqueiro um tempo e a pessoa que é vaqueiro eu tirava leite o cheiro é peculiar o cheiro é peculiar quem mexe com porco não é diferente o cheiro fica um tanto impregnado por causa da rotina de trabalho o tempo todo ali mas essa pessoa não ele decidiu eu não quero mais isso aqui eu quero mudança eu quero mudança e ele se voltou então com humildade para o céu e voltou em direção à casa do seu pai determinado a fazer aquilo que o pai lhe pedisse verso 20 agora a ação levantando-se ele foi ou seja eu estou no erro estou então tem que haver mudança e houve mudança e quando ainda estava longe viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou-lhe lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou e o filho lhe disse pai pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado seu filho mas o pai disse aos seus servos trazei depressa melhor roupa vestem o meu filho ponte anel no seu dedo e sandália no pé trazei bezerros matai vamos festejar porque este meu filho havia se perdido e foi achado assim como o verso 6 diz porque a minha ovelha havia se perdido e foi achada então a parábola das ovelhas a ovelha perdida representa quem? o filho pródigo olha aí o verso 6 do capítulo 15 representa o filho pródigo que tinha se perdido além de representar a humanidade também pecadora 15 verso 6 achei a ovelha que tinha perdido se perdido e aqui o pai fala este meu filho tinha se perdido e foi achado o pai pediu para que fossem colocadas roupas limpas mas antes de colocar roupa limpa no filho era para ter sido feito o que? e que com certeza foi limpar tirar as roupas sujas olhem comigo o capítulo 3 do livro de Zacarias um detalhe Zacarias capítulo 3 Zacarias 3 verso 1 Zacarias 3 verso 1 depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás a sua direita para acusá-lo bom Satanás estava fazendo o que? acusando Josué e o verso 2 diz assim mas o Senhor disse a Satanás Satanás o Senhor te repreenda ó Satanás sim o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda não é este o indição tirado do fogo? Josué tinha cometido algum pecado no passado? tinha e aí o que que Satanás estava fazendo? Josué honesto? Josué sumo sacerdote representante de Cristo? e aí Satanás estava relembrando para Deus os pecados de Josué além dos pecados da nação porque Josué nesse momento era o sumo sacerdote representante espiritual do povo de Israel então Satanás está falando ele está manchado pelo pecado e aí Jesus disse não é este o indição tirado do fogo? o verso 3 diz Josué vestido de vestes sujas estava diante do anjo vestes sujas representam o que? pecado representa pecado então uma vez que Josué estava com as vestes sujas vem aqui rapidinho representando que ele estava com uma vida de pecado aqui está Josué com as vestes sujas com a vida de pecado o que era necessário fazer? tem até uma foto que geralmente a gente vê nos slides era necessário vir com a justiça de Cristo aquele manto e cobrir não é? era assim não era? exatamente assim? exatamente obrigado agora olha só o verso seguinte o que é que diz ó tirai primeiro verso 4 as vestes sujas ou seja tira a justiça própria tira a contaminação do pecado tira tudo tirai as vestes sujas e a Josué disse quando tirou as vestes eis que tenho feito com que passe de ti o teu então notem que Deus tirou as vestes de Josué ele ficou como? nu e aí o texto segue dizendo olha tirai as vestes nu e aí Deus disse eis que tenho feito com que passe de ti a sua iniquidade e agora vou te vestir de vestes finas e o que são as vestes finas? Apocalipse 19 verso 8 dos santos e foi dado aos santos que vestissem de linho fino e puro pois o linho fino e puro são as justiças dos santos então Deus iria ou Jesus iria imputar em Josué a sua justiça perfeita mas pra isso é necessário despir-nos da nossa própria justiça ou da nossa veste contaminada voltem lá em Lucas 15 Lucas capítulo 15 esse jovem tinha uma qualidade qual? também coragem também mas ele não usava folha de figueira ele não usava folha de figueira não só no momento do arrependimento mas ele não usava folha de figueira ele era transparente ele vivia com toda a regalia religiosa da casa e ele não gostou mais daquilo e falou quer saber eu não quero mais essa vida não não estou gostando mais eu quero aquela vida foi lá e viveu aquela vida intensamente quer saber essa vida aqui também não é boa não eu vou voltar pra vida que eu tinha e voltava ele não usava folha de figueira ele era sincero com ele mesmo ele preferia estar frio do que estar morno porque ele sabe que o estado de morno é pior do que o estado ele sabe que o estado de morno é pior do que o estado de frio agora uma pergunta quem é que usava folha de figueira nessa história? o irmão dele quem usava a roupa de figueira era o irmão dele então na verdade quem vivia no chiqueiro que eu quero ressaltar não era o filho pródigo mas na verdade era o irmão que ficou em casa ele vivia num chiqueiro espiritual ele vivia num chiqueiro espiritual olhem só como é que segue dizendo o texto verso 25 e o filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto da casa ouviu músicas e danças e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo e ele disse-lhe e ele disse veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo e ele muito se indignou e não queria entrar vocês acham que esta é a atitude de uma pessoa verdadeiramente contrita o irmão que estava vivendo dissolutamente perdido ressuscita revive espiritualmente e qual foi a atitude do irmão do irmão mais velho ficou o texto diz irado irado por quê? porque matou um matou um deserro o texto diz aqui em cima trazer um bezerro cevado matemo-nos por causa de quê? de um bezerro por causa de um bezerro será que o irmão dele não valia um bezerro gente? vocês conseguem ver a malignidade desse rapaz? o pai não deu o pai não deu a parte dele não falou olha meu filho eu vou dar a sua parte pra ele não ele ficou indignado por quê? ele ficou indignado por causa do bezerro por causa do bezerro porque olha só o verso seguinte diz ó 29 e saindo seu pai rogava-lhe que entrasse com ele mas respondendo ele disse pai eu te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento e nunca me deu nenhum cabrito para eu me alegrar com os meus amigos então por que que ele ficou chateado? porque na verdade ele servia por interesse ele servia por interesse e ele era tão de baixo ele era de nível tão baixo que ele se venderia por o quê? por um cabrito isso é que é viver no chiqueiro meu irmão mesquinhez a pessoa servindo por causa de um cabrito servindo por causa de migalhas ele falou olha eu nunca transgredi o seu mandamento agora por que que ele nunca transgrediu? porque ele era leal ou porque ele estava interessado na fortuna do pai? ele estava interessado na fortuna do pai então na verdade quem estava em condição mais perigosa era o filho que nunca transgrediu que nunca transgrediu ou o filho que transgrediu quem estava em mais risco é o filho que não transgrediu sabe qual é o nome disso? o nome disso é egoísmo na abnegação isso se chama egoísmo na abnegação eu sirvo a causa abnegadamente que mais vai suprir as minhas necessidades ou vai me dar resultados ou vai me dar resultados tinha uma mulher que um casal o esposo o sonho era ter um filho e a esposa não queria ter filhos mas o esposo desejava muito ter filho e então ela se tornou uma pessoa muito abnegada ela falou eu gostaria de cuidar da minha tia que já está idosa então eu não vou poder cuidar da minha tia e ao mesmo tempo ter um filho porque eu não conseguiria fazer os dois isso se chama egoísmo na abnegação na verdade ela foi cuidar da tia para poder ter uma desculpa para não ter um filho para dar para o marido o resultado é que alguns anos depois a tia morreu eles envelheceram nem filho nem tia então meus irmãos isso se chama egoísmo na abnegação e esse filho que ficou em casa que não foi nunca transgrediu o mandamento do pai não era porque ele amava é porque ele era um egoísta ambicioso com a capa de abnegação ó pai eu nunca me afastei dos seus trabalhos eu sempre estive aqui olha que coisa bonita mas servindo a quem? ao pai ou aos seus próprios interesses? servindo aos seus próprios interesses verso 30 ele seguiu dizendo o jovem que ficou em casa vindo porém este teu filho que despediçou os seus bens com mulheres matou para ele um bezerro cevado e ele lhe disse filho o pai disse para o filho tu sempre está comigo todas as minhas coisas são mas este mas era justo simplesmente o que? o que que o pai o pai só queria o que o pai? só nos alegrar e folgarmos um pouco porque este teu irmão estava morto e reviveu tinha perdido e foi achado o pai só queria um momento de alegria vocês conseguem perceber agora o quanto que esse jovem que ficou em casa estava no chiqueiro? ele estava até o pescoço no chiqueiro até o pescoço e sabem qual foi o resultado desse jovem? ele morreu perdido sabem quem representa esse jovem? a nação judaica sabem quem representa o filho pródigo? os gentios que foram aceitos em lugar da nação judaica a partir do ano 34 então meus irmãos o orgulho e a tentativa de viver a aparência da religião levou este jovem a usar folhas de figueira ele estava mais preocupado com a com a forma ele estava mais preocupado com as obras externas ao passo que ele estava usando todas essas coisas para camuflar a podridão que existia onde? dentro do próprio coração dentro do próprio coração meus irmãos todas as obras externas devem ser o resultado do que está dentro do coração pois quando refletimos algo externo que não condiz com o interno aquilo que está sendo projetado não passa de folhas de figueira não passa de folhas de figueira isso se chama forma sem espírito e este filho que não foi pródigo que nunca transgrediu o mandamento do pai segundo ele mesmo na verdade ele sempre viveu em transgressão ao mandamento do pai ele sempre viveu em transgressão ao mandamento do pai ele não tinha coragem moral para fazer igual o filho o desejo do filho pródigo era qual não era curtir a vida e o desejo do filho que ficou em casa ele não falou você nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos não era se alegrar também a diferença é que um tinha coragem olha eu não quero ter duas caras ou eu sou ou eu não sou e já que eu não sou eu vou seguir o meu caminho esse não ele era frouxo ele não tinha coragem a religião que ele vivia não estava satisfazendo mas por interesses ou com medo do que as pessoas iriam dizer ele se manteve com essa capa e eu digo para vocês que nós corremos grande risco de sermos como filho pródigo mas também corremos um risco ainda maior de ser como outro filho porque já fizemos isso ou aquilo e já estamos na condição melhor do que o outro isso se chama o que? camuflar a podridão que existe no nosso coração com folha de figueira camuflar as nossas reais intenções com a forma com a forma de culto com as nossas obras olhem aí comigo o livro de João capítulo 4 existe alguém que é muito parecido com o filho não pródigo mas o que ficou em casa sabem quem? sabem quem? é muito parecido com esse filho que não foi pródigo em João 4 não em João capítulo 4 quem aí que é muito parecido com a história daquele filho que não foi pródigo mas que vivia no chiqueiro exatamente a mulher samaritana aparentemente pode não ter conexão mas a mulher satamaritana tinha a mesma atitude que aquele filho que não foi pródigo a mesma atitude olhem comigo aí o capítulo 4 de João os primeiros versos Jesus né pede para os seus discípulos irem comprar comida etc verso 6 Jesus estava ali cansado junto à fonte de Jacó e já era meio dia verso 7 veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus dá-me a beber porque os meus discípulos porque os seus discípulos tinham ido comprar comida verso 9 disse-lhe pois a mulher samaritana como sendo tu judeu me pedes a beber a mim que sou mulher samaritana porque judeus e samaritanos não se comunicavam Jesus fez o que aqui quebrou o preconceito se Jesus tivesse oferecido um favor ela não teria aceitado a irmã White fala que se ele tivesse oferecido um favor ela não teria aceitado porque eles tinham um ódio terrível mas o que chamou a atenção daquela mulher foi a humildade de Jesus ao solicitar um copo de água verso 10 Jesus respondeu e disse-lhe se tu conhecesse o dom de Deus e que é o que te diz dá-me de beber tu pedirias e ele te daria água viva Jesus começa a quebrantar esse coração Jesus fala olha eu estou querendo esta água aí que se eu tomar daqui a pouco eu vou voltar a ter sede mas se você quiser eu posso te dar água da vida água viva se Jesus estava oferecendo água viva para aquela mulher para aquela mulher é que ela estava o que? estava morta se Jesus estava oferecendo águas que dão vida quem é que precisa águas que dão vida? aqueles que estão mortos então Jesus em outras palavras está falando olha você está morta e precisa de vida verso 11 disse-lhe a mulher senhor tu não tens com o que tirar e o poço é fundo onde pois tem esta água da vida? ela achou que Jesus estava falando de água física ela segue dizendo você é maior do que o nosso pai Jacó que bebeu desse poço 13 disse-lhe Jesus qualquer que beber desta água tornará até sede mas qualquer que beber da água que eu lhe der para beber nunca mais terá sede porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna verso 15 disse-lhe a mulher senhor dá-me esta água para que eu não mais tenha que vir aqui e tirá-la Jesus estava fazendo o que? criando uma necessidade para ela ele estava criando uma necessidade no coração daquela mulher qual era a necessidade que Jesus estava criando? olha você precisa de vida você está morta você precisa de vida e aí Jesus para mostrar que ele teria condições de ministrar a água da vida para aquela mulher ele disse o que? no verso 16 vai e chama o teu vai e chama o teu marido chama o teu marido verso 17 e a mulher respondeu e disse não tenho marido a irmã White diz que nesse texto nesse momento ela quis desviar a conversa não tenho marido disse-lhe Jesus dissestes bem não tenho marido porque tiveste já cinco maridos e o que agora tens não é teu e isto disseste com verdade e aí ela agora afirma no verso 19 disse-lhe a mulher Senhor vejo que és um profeta Jesus estava ministrando as necessidades daquela mulher Jesus estava tornando evidente toda a iniquidade que jazia em seu coração coração Jesus estava mostrando pra ela que ela estava morta em pecados essa era a situação daquela mulher Jesus queria ministrar-lhe água da vida Jesus em outras palavras estava dizendo olha eu posso te curar eu quero te curar permita-me te curar esse era o desejo de Jesus este era esta era a intenção de Jesus curar aquela mulher dos seus pecados e aí Jesus começou a revelar coisas secretas da sua vida pelo menos pra Jesus eram coisas secretas coisas que Jesus na mente dela ela sabia que Jesus não sabia Jesus fez isso pra ganhar a confiança dela pra que ela permitisse que ele entrasse no seu coração e limpasse o coração daquela mulher este era o objetivo de Jesus agora quando ela percebeu que Jesus era um profeta ela poderia ter feito várias perguntas você é o messias limpa-me do meu pecado você é o messias cura-me as iniquidades porque ela creu que ele era o messias agora o interessante é que o verso seguinte vai remontar justamente qual era a preocupação daquela mulher a preocupação dela não era o coração a preocupação dela não era se ela ia ou não fazer a vontade de Deus qual era a preocupação dela olha o verso 20 verso 19 disse-lhe a mulher senhor vejo que as profetas verso 20 nossos pais adoraram aqui neste monte e vocês dizem que a gente deve adorar lá no templo em Jerusalém disse-lhe Jesus mulher crer que a hora vem ele disse assim mulher crer você acredita no que eu vou falar porque nem o próprio Jesus acreditou no que aquela mulher falou em vez de ela permitir a ação do Espírito Santo no coração dela ela foi logo perguntar o que aonde eu devo adorar senhor aonde eu devo adorar eu devo adorar aqui neste monte ou eu devo adorar lá em Jerusalém no templo aonde eu devo adorar ela estava mais preocupada com o que com a forma ela estava preocupada com a forma ela não falou assim senhor então eu vou me purificar ela perguntou senhor então aonde eu devo adorar você é o messias continuar adorando aqui e se ela disse que os nossos pais adoram aqui é porque ela também fazia parte daquela adoração embora fosse uma adoração muito paganizada porque os os samaritandos se envolveram com o paganismo mas ela era uma pessoa que frequentava os seus cultos embora vivessem pecados então ela queria saber na verdade não era ela não queria na verdade o remédio ela não queria a solução do seu problema ela só queria saber onde se deveria adorar e aí o jesus e aí jesus disse no verso 21 mulher você crê no que eu vou falar agora essa pergunta é interessante se jesus perguntou se ela iria acreditar no que ele iria falar é porque ele iria falar algo que era o contra senso na época ou seja eu vou falar algo que que vai ser um choque para você que vocês não estão acostumados que vai entrar em conflito com a ideia de vocês mulher crê no que eu vou falar agora você acredita que a hora vem em que vocês não adorarão nem nesse monte e nem Jerusalém em outras palavras com a condição que você está você não a sua adoração não vai ser aceita nem se você adorar aqui nem se você adorar em Jerusalém o templo não santifica o pecador quem santifica o pecador é o Espírito Santo a obra do Espírito Santo na nossa vida não são paredes jesus estava dizendo para aquela mulher não são paredes que vão remover o pecado do seu coração não são paredes ela estava prestes a fazer o que com sua atitude rejeitar o único meio que de fato poderia purificá-la do pecado mas aí jesus complementa jesus complementa verso 23 mulher a hora vem e agora é ou seja já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai não se preocupando com o templo mas em espírito e em verdade porque o pai procura quem? estes o pai procura estes ou seja o pai procura aquele que adora em espírito e em verdade o pai procura aqueles que estão realmente contritos e neste momento esta mulher permitiu que a água da vida fosse introduzida no seu coração e qual é a prova que temos que esta mulher bebeu da água da vida? quando nós bebemos da água da vida será inevitável que outros também bebam e o que aquela mulher fez? buscou muitos da sua cidade buscou muito buscou muitos e aí neste momento ela repreende os discípulos porque os discípulos diziam para Jesus não os samaritanos vamos pedir para cair fogo do céu em cima deles vamos pedir para cair fogo e Jesus também repreende os discípulos quando ele diz assim no verso 35 não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa e a palavra de Deus diz que Jesus disse essas palavras quando ele viu a mulher samaritana vindo com vários samaritanos ele olhou na estrada estava vindo ela com um grupo grande de pessoas aí ele falou essas palavras olha vocês não falam que faltam ainda tantos meses para a colheita eu vos digo que a ceifa já está pronta eu vos digo que a ceifa já chegou levante os vossos olhos e aí eles olharam os samaritanos vindo vede as terras que já estão brancas para para a ceifa então meus irmãos quando uma pessoa adora em espírito e em verdade é inevitável que outros experimentem esta mesma água é inevitável uma pessoa que tem água da vida ela passa a ser também um canal de água da vida e Jesus estava querendo que a mulher entendesse isso mulher se preocupe mais com a sua condição como adoradora do que o local em que você vai adorar porque é possível uma pessoa adorar verdadeiramente fora do templo mas também é possível uma pessoa adorar não verdadeiramente dentro de um templo é possível uma pessoa se salvar dentro do templo também fora mas é possível se perder dentro também assim como é possível se perder fora Deus procura o texto diz o que ele disse para a mulher aqueles que estão mais preocupados com a sua condição espiritual com a sua condição de adoradores porque muitas vezes a nossa adoração é um sacrifício coxo que Deus não pode aceitar Deus não pode aceitar o sacrifício coxo e esta mulher estava querendo oferecer o que um sacrifício coxo ela não queria abandonar os prazeres da carne ela não queria abandonar ela só queria que Jesus falasse olha vai nesse lugar ou naquele tudo bem mas Jesus não queria isso Jesus queria o que purificá-la não você tem que remover isso quando você remove os desejos baixos da carne da sua vida não importa tanto o local que você vai adorar porque a Bíblia diz onde houverem dois ou três ali eu estarei então esta mulher antes de ter um encontro com Jesus era igual o irmão do filho pródigo achavam que ter esta forma já era o suficiente não senhor eu estou muito preocupada uma dúvida que eu tenho uma dúvida muito grande depois a gente fala sobre o meu adultério mas eu tenho uma dúvida muito grande aqui será que eu devo ir nessa ou naquela igreja é uma dúvida grande que eu tenho depois a gente fala sobre adultério tudo bem eu matei uma pessoa semana passada mas isso é para depois isso é para depois qual senhor essa foi a atitude daquela mulher e não era a mesma atitude do irmão do filho pródigo não eu sempre quis me alegrar meu pai com os meus amigos mas o senhor nunca me permitiu mas eu sempre quis me alegrar eu sempre queria também um cabrito eu sempre quis um cabrito para matar e fazer uma festinha ele estava mais preocupado em projetar uma imagem do que realmente repelir aquilo que estava servindo para ele como folha religifiqueira esta mulher a palavra de Deus diz que nesse momento ela não teve vergonha as pessoas poderiam desconfiar dela quem é essa mulher para vir falar de messias mas quando ela se encheu de água da vida houve uma repentina mudança na atitude daquela pessoa e qual é a prova que ela falou com poder e convicção em Samaria muitas pessoas aceitaram muitas pessoas isso é o que acontece quando uma pessoa que adora em espírito e em verdade fala acontece exatamente isso as pessoas ouvem as pessoas acatam as pessoas tomam decisões e esta mulher que vivia uma vida miserável de prostituição coberta por uma capa de religião agora experimentou a água da vida e aquela que portava a água da morte foi um canal de água da vida para o seu povo fez um trabalho que nem os discípulos queriam fazer ouviam possibilidades de sucesso pessoas que estejam dispostas a adorar em espírito e em verdade e interessante que o texto diz o pai procura esses quem são estes que ele procura aqueles que adoram em espírito e em verdade então meus irmãos o senhor sempre nos convida com muito carinho sempre nos convida com muito carinho e ele diz isso não é para que nós fiquemos magoados ou tristes mas o senhor sempre tenta canalizar os nossos olhos para dentro de nós mesmos para que nós avaliemos mais a nossa condição olha como povo de Deus nós devemos ter muito mais autoconhecimento do que conhecimento do outro muitas vezes nós nos tornamos peritos em conhecimento do outro e pouco autoconhecimento acusamos o outro de fazer coisas que as vezes são menos graves do que as coisas que nós mesmos praticamos essa mulher estava falando olha os judeus não falam que é padrão era uma censura era uma censura os judeus mas o que ela estava fazendo lá no Samaria era uma prostituta era uma prostituta a forma de religião é uma coisa muito séria por quê? porque ela venda os nossos olhos ela venda totalmente os nossos olhos ao passo que como pode uma pessoa que vivia na prostituição vivia na prostituição ainda ficava reparando a vida do outro se estava fazendo isso ou aquilo e era isso que Jesus estava censurando como a irmã bem colocou Jesus não estava falando que não era pra ir não, não vai não Jesus simplesmente estava falando assim olha eu acho que você tem um problema maior pra resolver você não acha não era exatamente isso que Jesus estava falando você não acha que tem um problema um pouco mais grave aqui não adorar aqui ou em Jerusalém ok, tudo bem mas não tem uma coisa um pouco mais grave pra se resolver antes não e qual era a coisa um pouco mais grave que tinha pra se resolver ela estava vivendo em prostituição era uma prostituta então meus irmãos eu sei e tenho convicção Deus 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 não cessa de falar conosco Deus tem grande interesse em nos dar água da vida o filho pródigo bebeu água da vida onde? aonde ele tomou água da vida? no chiqueiro isso quer dizer que Jesus vai até onde nós estivermos mas Jesus falou o que pra ele? agora levanta e vai porque no chiqueiro contigo eu não vou ficar não mas Jesus foi até o chiqueiro pra salvar aquele rapaz tornando em si tomando água poderia ser tomando água água da vida tomando água da vida e uma vez que ele tomou a água da vida ele falou realmente aqui não dá pra mim eu não posso ficar e aí ele se voltou para o pai então nós vamos perceber meus irmãos que eu não adoro se nós tomarmos água da vida eu não vou adorar para ser bom mas eu vou adorar porque eu sou bom no sentido de ter sido justificado não bom como os fariseus disse bom no sentido de ter sido justificado pelo sangue de Cristo lavado e remido ressuscitado do pecado porque corre-se o risco de uma pessoa achar que só pelo fato de existir a prática de frequentar um culto a pessoa já pode praticar o que quiser que já está o suficiente basta praticar basta ir ao culto não não culto não espia pecado quem é que espia pecado é Jesus é Jesus nós podemos encontrar Jesus no culto claro claro que podemos encontrar Jesus no culto claro que podemos mas nós temos que preocupar com a nossa condição porque ele pode nos alcançar em qualquer lugar mas ele não vai aceitar a nossa adoração se ela não for em espírito e em verdade não importa onde seja também pode ser o lugar que for se não for em adoração em espírito e em verdade Deus o texto diz que Deus não aceita porque ele aceita qual? espírito e verdade que Deus possa nos ajudar a prestar esse tipo de adoração meus irmãos totalmente destituído do que é humano totalmente destituído do que é externo do que é folha de figueira como fez Adão para que realmente permitamos a operação do Espírito Santo em nosso coração nos dando água da vida e aí eu tenho certeza que nós vamos ter a experiência na verdade posterior desta mulher de ressuscitarmos outros que estão também a perecer de fome e de sede né amém amém amém